no meu canal começando mais um vídeo super legal já peço que se inscreva no canal deixe seu like e hoje um vídeo bem interessante com muitas pessoas têm dúvidas e eu vou resolver esse problema para vocês ensinando uma técnica bem fácil não preciso você é querer fazer seus destaques e precisar postar no seu histórico para poder aparecer na foto nos destaques é bem simples e fácil esse está grande gente se você se interessar tem várias publicações e se vocês gostarem se é se ganha aí o perfil e tem aqui ó aqui novo né aí você quer postar alguma coisa sem precisar colocar nos stories é muito fácil a gente vem aqui aí bota assim para cima aí a gente vem aqui aqui editar aí vai colocar aqui adicionar aqui editar capa a gente vem aqui galeria e vai aparecer todas as fotos até as que não as que não foram postadas então no caso não vai precisar você é colocar uma foto e só apertar de ladinho que vem a galeria por exemplo eu não vou por exemplo vou tirar essa daqui só que eu apaguei gente não vai dar para eu colocar aqui mas daqui ó apareceu todas as fotos da sua galeria e e também se você quer se você quer fazer outro também muito simples não vai precisar postar nos stories viu aqui aqui é todos os stories né você vai e coloca uma foto que você colocou nos seus stories mas você pode apagar depois viu é só é só um exemplo aí coloca aqui mensagens mensagens aí concluir né aí depois que a gente fez esse processo a gente vem aqui peraí e editar destaque a gente vem aqui aí adicionar novamente editar capa aí vai aparecer aqui a galeria novamente e aqui tem todas as fotos da galeria que você pode colocar no destaque que no caso a foto que você queria por exemplo eu vou colocar esse direção aqui e vai salvo isso daqui eu não tinha postado todos os meus stories e apareceu aí aperto em concluir concluir e depois é só apagar essa daqui dos seus destaques aqui ó remover dos destaques e pronto prontinho prontinho foi isso gente o vídeo se você quiser aí é se inscrevam aí no canal sumiu aqui gente mas deu um erro porque eu apaguei a foto e ela não tava bem carregada o geração mas que vocês vão dar tudo super certo tá ok e desde já aí se inscrevam no canal e eu agradeço muito aos novos inscritos você que não tá inscrito no canal tem muitas novidades como eu sei lançada ainda pra vocês e aqui é o meu perfil pra vocês me conhecerem melhor de é eu sou muito grata a deus por cada inscrito que é inscrito aqui no meu canal e eu me esforço trazer pelo menos um dois vídeos por dia dois vídeos por dia quando eu não trago nenhum vídeo porque aconteceu alguma coisa ou eu tava muito ocupada mas eu me esforço no máximo pra trazer vídeos novos pro canal tchau